Geralmente, quinta não tem muita votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas quarta e terça-feira teve e o governo tomou nabo. Nabo. E ontem o nabo foi feio. Ontem o nabo foi feio. Porque, veja só, o governo Lula resolveu editar dois decretos mexendo no marco do saneamento, que, dentre outras coisas, permitia que os municípios pudessem fazer licitações e ir atrás de empresas privadas para resolver os problemas do saneamento básico e não ficassem obrigadas a contratar empresas estatais e estaduais para resolver esses problemas. E as empresas estatais e estaduais têm um prazo para apresentar ali a sua viabilidade econômica, etc., e o seu plano para a universalização do esgoto e do saneamento básico. Pois bem, Painho resolveu editar dois decretos mudando o marco do saneamento, que passou por lei na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E a Câmara falou, epa, 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 Painho. Aqui não. Passaram um projeto de decreto legislativo, que é quando você está pedindo para sustar, ou seja, para acabar, para tirar um decreto vindo do Executivo. E esse PDL foi votado e foi aprovado. Primeiro requerimento de urgência dele teve, se não me falha a memória, 323 votos. Foi, assim, uma vitória acachapante já no requerimento de urgência. E depois, no mérito, teve 296 votos. Se minha memória não estiver me traindo, mas foram quase 300 votos. Atenção, atenção, atenção. Temos quinta cataguiri para entrar no programa, então se preparem, quinta cataguiri ouviu vai contar essa história. Ninguém melhor para contar essa história, vou colocar ali na tela. É isso mesmo que eu estava explicando, né? Eu cometi algum deslize. Não, é isso mesmo que você estava explicando, né? O projeto de decreto legislativo, na verdade, é um instrumento do Legislativo quando o Executivo extrapola o seu poder de regulamentar uma lei. Ou seja, quando a gente aprova uma lei aqui no Congresso Nacional, a lei não entra no detalhe do detalhe, né? De como ela vai ser operacionalizada. Por isso, cabe a regulamentação por parte do Executivo. Muito bem. Acontece que a regulamentação do Executivo não pode ir contra o que a lei diz. A regulamentação tem que estar de acordo com a lei. E que o que o Lula fez foi ilegal, né? Foi regulamentar a lei indo contra a própria legislação. Porque ele não pode fazer via decreto, óbvio. Ele teria que apresentar um novo projeto de lei. E aí, tomou essa derrota gigantesca aí. E o PT ficou realmente muito humilhado. Na semana passada, eu nem consegui falar em plenário. Eu ainda não estava conseguindo falar. Mas eu estava em plenário e eu acompanhei. Eu acho que, assim, todo mundo que quer entender a fragilidade do governo Lula precisa assistir a orientação de bancada do líder do governo, o deputado Zé Guimarães, do PT do Ceará, na semana passada, em relação a uma medida provisória. A gente ia votar uma medida provisória, que nem era de grande relevância. Mas o governo queria colocar coisas no texto. E o relator não estava querendo. O relator é o deputado do Centrão. E aí, o governo entrou com requerimento de retirada de pauta. E a oposição também estava contra o texto, porque não tinha texto, na realidade, né? Era uma daquelas votações relâmpago que a gente ia fazer, que se tornou uma praxe na gestão do Arthur Lira, que a gente ia fazer, assim, descobrir o texto cinco minutos e depois já votar o texto, né? Então, a oposição estava querendo retirar de pauta também para discutir melhor. Mas o Zé Guimarães fez um apelo quase que chorando para os partidos da base do governo votarem para retirada de pauta porque ele queria discutir melhor. E veja, não era nem uma medida provisória do governo Lula. Era uma medida provisória ainda do governo Bolsonaro, né? Ou seja, a gente ainda nem estava tratando de matérias realmente de interesse do governo Lula. E aí o placar foi 204 para retirar de pauta a 202, né? Ou seja, 202 deputados que foram contra o governo, na realidade, eram da base do governo e votaram contra o governo. E o governo só conseguiu 204 porque a oposição entregou 100 votos porque ela queria discutir o texto melhor. Ou seja, o PT chegou numa situação tão humilhante que ele precisou de todos os votos da oposição para discutir uma medida provisória. Até o Novo, vamos pegar, o Novo é um partido que tem hoje 3 deputados. Se o Novo não tivesse votado, o PT teria perdido requerimento. Para você ver o nível de humilhação que chegou, né? O governo Lula. Aqui me fala uma coisa, você acha que essa derrota do governo de ontem foi mais por o Legislativo como um todo falar olha, o governo não pode editar um decreto aqui mudando uma lei que a gente aprovou, sei lá, ano retrasado, que é o marco do saneamento. Não pode fazer isso. Aí também não, né? Vamos deixar um recado claro aí de, sei lá, de autonomia aqui do Legislativo. Ou se foi algo que é quase que estrutural do governo porque até agora eles não votaram nada. O que tentaram votar que o governo defendia era o PL da censura. e essa mudança e não deixar com que esse PDL fosse aprovado ontem. Para mim, acho que o governo só tentou se colocar nesses dois projetos e perdeu. Qual dos dois lados? E qual será que é a próxima? Porque assim, uma coisa que a gente vem falando aqui é que eu não vejo assim... Ah, o governo tem uma pauta, tem uma agenda. Não, vai ser votado em breve, no primeiro semestre, tais e tais projetos. Que projeto que vai ser votado, que eu não tô vendo nada vindo do governo federal? É, eu acho que assim, são duas coisas, né? Primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro, é realmente, teve o sentimento do parlamento porque os deputados, eles apanharam muito. Na legislatura passada, principalmente deputado do Norte e do Nordeste, apanhou muito por ter votado o marco do saneamento. Então, os caras falam, pô, a gente apanhou, aprovou, o PT desceu a porrada na gente, nos nossos estados, com seus sindicatos, com o seu lobby, com a sua militância. E aí, agora, vem querer mudar via decreto. Aí, pô, sacanagem, a legislação que a gente aprovou, mesmo os partidos que, teoricamente, fazem parte da base do governo Lula, falaram, pô, é governo, a gente votou essa lei aqui e essa lei precisa ser cumprida. Tem esse lado aí que você colocou. Tem um outro lado, que é o seguinte, foi feita uma comissão informal, né, na Câmara dos Deputados, para negociar com o governo. Fala, não, governo, você quer colocar algumas mudanças via decreto no marco do saneamento? Vamos fazer negociado com a Câmara para não atropelar a lei, para não prejudicar o debate que a gente teve aqui no legislativo. Muito bem, foi feita essa comissão. E aí, os deputados, a primeira coisa mais básica, os deputados pediram uma minuta, uma proposta do governo de alteração do decreto. E aí, o que aconteceu? Você tem uma ideia de como o governo Lula está incompetente e está arrogante. Eles não entregaram essa minuta, essa proposta para negociar com a Câmara, ou seja, eles se negaram a negociar com a Câmara. No dia que a Câmara falou, não, beleza, vocês não vão apresentar minuta, a gente vai assustar tudo, a gente vai acabar com o decreto, como a gente acabou ontem. Eles soltaram uma nota técnica defendendo o decreto deles, ou seja, não veio nem a minuta, veio mais um assíntio contra o Congresso, que era uma defesa do decreto do Lula. E tem um terceiro ponto, tem uma insatisfação generalizada dos deputados fisiológicos, porque o governo Lula está demorando muito para liberar os cargos e liberar as emendas. Então, já aproveitaram essa pauta também para dar recado para o governo. Pô, 322 votos é um baita recado para o governo, é quórum de PEC. Imagina, imagina que foi uma coisa que aconteceu gradativamente na gestão do Eduardo Cunha com a Dilma. Chegou num ponto, foi tendo maioria, foi tendo maioria, foi aprovando o projeto de lei contra o governo e tal, chegou numa maioria de PEC e começaram a aprovar PEC contra o governo. Então, o governo Lula está nesse processo muito acelerado de perda de poder e a gente tem o papel fundamental de fustigar o governo o máximo possível, porque assim está cambaleando forte e porque a economia não dá nenhum sinal de recuperação e nem vai dar porque esse governo só faz gastar. Não tem investimento estrutural, não tem retomada da economia, não tem âncora fiscal, só tem gasto público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí